Bom gente, estou fazendo esse vídeo, vai ser bem curtinho, para explicar um pouco para vocês sobre a diferença do que está acontecendo na Bolívia e no Peru. Na Bolívia estão acontecendo manifestações contra o governo criminoso, Diego Morales, que fralda na cara dura as eleições. Então o povo ficou revoltado lá, a galera estava se manifestando, queimando a estátua do Gutiávez, não sei porque tem que ter a estátua do Gutiávez na Bolívia, ele nunca fez nem nada, nem para a Venezuela, imagina para a Bolívia. Então realmente a galera estava certa, tem que realmente queimar aquela estátua daquele idiota, daquele bandido, daquele genocida do Maduro. Então lá é uma manifestação contra um governo que foi ajudado durante muitos anos aqui no Brasil, é o governo autoritário, que é o governo da Bolívia, que é ajudado pelo Fórum de São Paulo agora, o recente Grupo de Puebla, que é o grupo, o que é o Grupo de Puebla? É a reunião da galera da esquerda lá no México, eu não sei qual que é a diferença entre eles e o Fórum de São Paulo até hoje, não sei, mas eles estão discutindo políticas de ações de esquerda dentro da América Latina. E por falar em políticas de ação de esquerda, a gente não pode se esquecer do que está acontecendo no Chile, de absurdo o que está acontecendo no Chile. As reforças do Chile não são por questões econômicas, porque o Chile não é um caos econômico, não é, por exemplo, a gente teve um tempo atrás na Argentina, que teve o Cambalache, lá em 2001. Agora a gente tem essas manifestações da esquerda do Chile. Não é por causa de índices econômicos. Eu vou mostrar para vocês os trechos de um artigo que está no site do G1, que eu vou tentar colocar na descrição, que o cara mostra que não é realmente econômico, questões econômicas, porque o Chile tem um nível socioeconômico muito bom. Então lá a manifestação é por causa de canela de esquerda. E detalhe, você não está vendo uma manifestação de mais de 100 mil pessoas, mais de 200 mil pessoas. Você vê um grupo de... É sempre um grupo de estudantes, né? do Chile que está indo contra o governo do Sebastião Pinheira, que é um governo de direita. Aí você pega uma imagem do grupo deles e compara, por exemplo, das imagens do impeachment no Brasil e dos protestos na Venezuela. Os protestos aqui na Venezuela são infinitamente muito maiores do que do Chile, que é feito por uma organização de esquerda contra o governo do Sebastião Pinheira. Então eles estão fazendo tudo. Aqui no Brasil é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, quando teve aquela manifestação que queimou pneu, a mulher morreu na manifestação e a galera da esquerda fez isso. Tem até senador idiota, né? Humberto Bosta, um certo Bosta, que está pedindo para ter manifestações aqui no Brasil. É um cúmulo do cúmulo do absurdo. Não tem como não achar o absurdo. Esse PT, essa esquerda, tem que ser retirada da política brasileira o mais rápido possível. As pessoas têm que entrar na política e tirar a esquerda de lá e limpar a bagunça que está dentro do Brasil. Eu torço literalmente para que a polícia não chegue e dê uns cascudos dos baderneiros que inteligentemente queimaram uma empresa de energia. O idiota, quem que você acha que vai pagar aquilo ali? Você acha que é só a empresa que vai pagar? A empresa vai tirar do seu bolso. Tem gente defendendo isso no Brasil. Defendendo o crime, defendendo o apoio, a apologia, o vandalismo. Tem que descer o pau desses vagabundos mesmo. Eles não têm o que questionar. Se você acha isso um absurdo, lembre-se do que aconteceu com Santiago Andrade, o cinegrafista da Band, que morreu nas mãos do Black Box. Pensem bastante nisso. Tem um livro chamado Por Trás da Máscara, do Flávio Morgenstern, que mostra bem isso. Então, pense um pouquinho e vamos defender medidas de livre mercado cada vez mais para todos os lugares. E mais liberdade e contra-esquerda. Valeu, gente. Fica isso aí. E aí O que é isso? E aí 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 Obrigado.